Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar aquele pule de louça com xícara e pires de porcelana branca pintado à mão com filetes dourados. Esse é o nosso desenho no meu pano que já tem acabamento maravilhoso, nós vamos começar aqui pelo bico e eu vou passar diluente, vou colocar o diluente aqui no pratinho, estou usando um pincel número 8, está parado mas você pode usar o pincel que você tiver, não tem problema, vou passar diluente, em seguida eu vou colocar o branco, mas olhe só, em cima do diluente a gente espalha o branco aqui com muito mais facilidade, se você não tem diluente não tem problema, você pode pôr o branco sem diluente, tá? Feito isso eu vou usar uma pincelada de cinza lunar, uma pincelada de sépia. Da mistura desses dois, olha o meu pincel ainda estava sujo de branco, eu vou fazer com essa misturinha aqui, vou fazer as sombras, então vou começar aqui, olha a parte do bule está em cima do bico, então aqui essa parte do bico há de ficar mais escurinha. bem, eu vou subir aqui pelo meio do bico e vou esfumaçar para trás, agora eu vou pegar mais um pouquinho, sempre a mesma mistura, uma hora vai sair mais cinza, outra hora vai sair mais sépia, mas é a mesma mistura. e eu vou passando o pincel bem em cima da linha, olha vai ficar mais escurinho ali, e a gente tem uma área clara aqui. eu vou pegar mais um pouquinho e vou passar em cima dessa outra linha de cá, porque senão depois fica difícil cobrir esse risco. E agora eu peguei só o sépia e vou colocar aqui na parte de baixo, você viu que em cima ali eu continuou mais clarinho, a princípio vou deixar assim, agora eu vou colocar o diluente e o branco na alça que é do lado de cá, preenchido de diluente depois o branco. agora mesmo a misturinha, eu vou colocar essa misturinha aqui, porque a alça também tá, na verdade ele tá bem frontal, então aqui ó, um pouquinho, aqui embaixo também um pouquinho. pouquinho, vou subir com um pouquinho dessa sombra pelo meio, depois bem de levezinho eu vou passar o pincel fazendo a linha ali ó. aqui a gente tem uma brincadeirazinha aqui, então ó, essa parte tá por trás, tá vendo como eu deixei mais escurinho o que tá embaixo e do lado de fora também. olha que eu pego tinta só na pontinha do pincel e só um pouquinho, aí coloca o pincel papel bem de pézinho e vai de leve, só para passar em cima da linha aqui ó, passei com carbono o desenho que eu já tinha feito no outro papel ó, disfarçar um pouquinho aqui para não ficar a linha muito forte né, e aqui bem nessa área aqui ó, eu vou pôr um pouquinho de sombra também, mas não vou chegar na ponta. Isso que a gente tá fazendo é uma base tá, depois nós vamos clarear inteirinho. Agora eu vou colocar o diluente aqui ó, nós temos duas linhas, vou colocar que seria a tampa e esse cantinho aqui de fora, atrás da tampa, que é a partezinha do bule que tá aparecendo. Então eu vou colocar essa, o diluente e vou colocar o branco. Eu percebi que eu não tirei aqui o desenho, então eu vou colocar agora, agora, são três rosinhas, daí tem um risquinho assim, outro assim, aqui e aqui ó. Quando você for colocar o branco, é, não coloque em cima das rosinhas tá, em cima dos risquinhos e das, dos matinhos ali, pode colocar. Mas preserva assim o espaço das rosinhas. Outro detalhe, quando você estiver preenchendo algo, que você tem que deixar o espaço, é preferível que você entre um pouquinho, olha, tá vendo? Deixei o buraquinho da rosa bem pequenininho. É preferível que você entre do que você, que você deixe aqui o espaço pra fora, que seria o espaço de fundo, porque é muito mais fácil você preencher o espaço que já foi pintado, do que você voltar com o fundo depois, preenchendo o espaço de fundo que você não pintou, ou então ter que crescer o elemento que tá na frente, porque senão vai ficar um buraco ali. Então, na bordinha, você pode colocar tinta. Olha, o meu risco tá aparecendo. Então, com o cinza e com o sépia, eu vou fazer aqui ó, a sombra na parte de trás, que é a parte do bule. Do lado de cá a mesma coisa. Agora, com um pouquinho, eu vou pôr um pouquinho de tinta, eu vou fazer a sombra aqui ó, porque essa beiradinha, a tampa, ela tá por dentro. Essa beiradinha aqui é o corpo do bule. Então, a tampa há de ficar mais escurinha ó. Pro detalhe aqui de cima, eu vou pôr um pouquinho de sombra na parte de baixo. Pouquíssima tinta no pincel, eu vou continuar aqui ó, fazendo aquela sombra em cima do risco. Aqui também. Se você quiser, você pode pegar um pincelzinho número 2, aparado, por exemplo. Olha, tá vendo? Tá ficando, tá ficando bem legal. Aqui, eu vou fazer o contorninho pela parte de fora, em cima do risco também. Aí. Agora, eu vou preencher essa parte aqui toda do corpo do bule. Lembre-se, preserve estas rosinhas. E eu tenho aqui alguns botões ó, que eu coloquei. Então, isso aqui você preserva também. Você pode fazer isso aqui ó, lápis 6B, reforçando a área das rosinhas. Cabinho, reforçando esses riscos aqui, esses arabescos. Isso me garante que vai aparecer quando eu preencher tudo. Pronto, já fiz aqui outra misturinha, porque a primeira já secou. Vamos começar aqui desse lado. A xícara tá na frente do bule. Então, ela vai fazer sombra no bule. Então, toda essa área, inclusive aqui ó. Você só deve prestar atenção num detalhe. Olha, aqui a gente tem um espaço sombreado, porque a xícara, o corpo todo tá fazendo sombra aqui. Você não pode deixar assim ó, aqui mais fraquinho e aqui imediatamente. Depois desse espaço, mais escuro. Tem que ficar na mesma proporção, na mesma altura de cor que a gente chama. Então, do mesmo tom que você fizer aqui, você tem que passar pro lado de cá. Agora, aqui pode ficar mais fraquinho do que ali. Tá? Mas não assim, esse espaço totalmente escuro e aqui tudo clarinho. Então, você imagina assim ó, uma linha. O tom tem que ser igual. O tom tem que ser igual. Aqui ó, o tom tem que ser igual. Aqui como vai sumindo a tinta, ó, vai ficando o tom todo igual. Aqui embaixo do pires. Agora aqui, eu vou fazer uma linha em cima da borda aqui ó, do pezinho aqui do bule. E depois eu vou virar o meu pincel. E vou fazer uma linha aqui ó, por baixo. Olha aí como é que vai ficar. Aqui fica um pouquinho mais escuro. Assim. E isso daqui ó, é a área mais alta. Então, isso aqui tá redondo. Eu não posso terminar reto. Então, essa área aqui, eu tenho que puxar um pouquinho. Essa sombra arredondando. E outro detalhe, não deixa a pincelada aparente. Você tem que sumir com ela. Porque o redondo, se você deixar... Aqui, além de redondo, é lisinho. Se você deixar pinceladas, ele faz volume. E o único volume que a gente quer aqui, é o volume do centro. Onde tá mais alto e mais claro. Agora, eu vou continuar aqui, bem em cima da linha do risco. Uma leve sumaçadinha. Vou levar até aqui ó. Até aqui na alça. Porque esse pedacinho, o corpo tá por cima da alça. Então, vai ficar escuro aqui. E aqui tem que ficar clarinho. Cantinho. Aqui também ó. Aqui tem que sumir. É só nesse pedacinho. Que eu já vou fazer do lado de cá também. Aqui a gente tem aquele tipo pescoço. Então, nessa área, eu vou... Olha como eu tô fazendo. Eu tô limpando o pincel. Mas eu não vou chegar até do lado de cá. Porque aqui é uma área de luz. Vamos... Vou limpando. Começo mais larguinho. E venho afinando. Bem nessa direção. Ó. Limpando o pincel. Eu vou fazer também uma sombra aqui ó. Não... Aqui a gente fez um pouquinho só no contorno. Essa daqui é pra fazer o redondo. Se você tiver um bule desse tipo em casa, coloque na tua frente assim. E imagine a luz batendo de cá. Que você vai ver mais ou menos essa... Esse é o lugar da sombra. Agora eu tenho ainda aqui... Essas... Esses negocinhos. Esses risquinhos que eu coloquei aqui ó. Você vai fazer assim. Um pouquinho de sombra. Agora pro lado de baixo. Assim. Pronto. Agora nós vamos fazer isso aqui... Na xícara. Pronto aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Começando pelo pires. Porque a xícara tá na frente dessa parte aqui ó. Sombra. Aqui... A xícara. A alça. Sombra. Essa parte aqui... Eu vou colocar a sombra embaixo. No pezinho aqui ó. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Fazendo esse movimento. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Tá. Agora a xícara. Aqui dentro. Exatamente grudado aqui. Eu vou colocar mais escuro. Eu... Sem lavar o pincel. Eu peguei um pouquinho do sépia puro. Tá. Vou subindo. Agora eu vou começar a colocar um pouquinho do cinza. Antes de chegar lá em cima. Se você não tem cinza lunar. Você pode trabalhar com o azul inverno. Que... É bonito também. E vai ficar bom. Aqui ó. A gente tem o mesmo detalhe lá do bule. Então. Já vou fazer também. Agora. A xícara. Ela tá aqui ó. Atrás do pires. Ela tá dentro. Coloquei um pouquinho de sombra aqui. Eu vou puxar essa sombra aqui do lado. Do mesmo jeito que a gente fez ali no bule. Nem vou chegar em cima. E do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Um pouquinho de sombra. Aqui tem que ficar clarinho. E aqui tem que ficar clarinho. Agora a gente tem aqui o detalhe da alça. Entre a alça e a xícara. A alça tá por trás. Então vai um pouquinho ali. E um pouquinho aqui ó. Eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel número... Número... Nem tem número mais. Mas esse é um pincel número zero. Aparadinho. Pra fazer isso aqui ó. A alça da xícara é igual a alça do bule. Colocar um pouquinho. Só que aqui eu não vou colocar por fora. Vou colocar um pouquinho do escuro só aqui dentro. E aqui... Eu vou subir aqui pelo meio. E depois aqui tem um pouquinho também. Enfim. Essa parte aqui é a mesma lá de cima. Fizemos toda a base. Nessa parte a gente vai deixar secar. Enquanto isso nós vamos fazer a colher. Pra fazer a colher... Nós vamos usar as mesmas cores. Eu tô vendo aqui onde que vai a luz... O brilho da colherinha. E assim... É... Eu vou começar... Por essa parte aqui de baixo. Tô usando com o pincelzinho dois. Eu vou colocar o sépia... Aqui ó. Vou começar pela sombra. Deixei ali uma fresta. Onde nós vamos colocar uma luz. Agora... Aqui dentro dela... Essa parte aqui também vai ficar escura. E aqui também ó. Vai ficar escurinho. Vou lavar meu pincel. E vou colocar o branco aqui nessa área. Dando uma esfumaçadinha. Mas... Tem que ficar contraste. O branco bem branco. E o escuro bem escuro. Aqui ó. Eu venho sumindo com o branco. E depois... Aqui... Fica a pontinha. Aqui na área... Na parte de baixo. Começa mais... 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 Com o branco ali na linha. E venho sumindo com ele dentro do sépia. E tem... Aqui ó. A borda dela. Aqui desse lado. Acho que foi demais. Acabei misturando aqui. Essa parte aqui tem que ficar... Minha colher tá escorregando. Essa parte aqui tem que ficar escurinha. E aqui também ó. Vou até crescer um pouquinho a minha colher aqui. Porque eu saí do risco. Pronto. Essa parte do cabo. A gente vai ter... Aqui fica bem escuro. Eu tô pegando o sépia. E o cinza. Juntos no pincel agora. E eu vou preencher. Deixando ali aquele pedacinho. Aquela área de cima ali. Lava o pincel. Coloca o branco ali. Aqui. Bem na linha. Esse branco não vem até aqui. Ele termina por aqui ó. Essa luz. Ó. Viu? Aqui fica bem clarinho. Com o pincel zero. E com o branco. Eu vou fazer aqui ó. Nessa parte aqui de baixo. Um contorno. Um contorno. E aqui. Essa parte passa pra lá. Ó. Assim. Aqui a gente tem o brilho. Que já tá ali. E aqui a gente tem um brilho assim também. Essa parte aqui ficou muito grande. Essa parte aqui ficou muito grande. Essa linha aqui. Ela é difícil de fazer bem retinho. Então. Você colocou o branco. Ficou meio tortinho. Vem com o outro pincel. Ó. Tô com aquele pincelzinho zero. Pro lado de dentro. Em cima do escuro. E dá uma passadinha assim. Olha como acerta. Ficou mais clarinho. Só que ficou certinho. Agora aqui. Eu acho que eu vou. Escurecer um pouquinho mais aqui. No cantinho. Porque aqui ó. O cabinho da minha colherinha aqui. Ele é bem. Aqui ele é bem fininho. Assim. Eu vou colocar com zero também. Eu vou colocar. Aqui a gente já tem um brilho. Eu vou colocar mais um brilho. Bem aqui ó. No cabinho. E venho puxando. De leve. Até aqui. Essa área aqui. Vai ficar bem escura. Porque aqui tá pegando som. Olha. O trabalho tá totalmente seco. Tá. Bem sequinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar. Um pouco de branco. Aqui no pratinho. Eu tô trabalhando com o pincel número 4. Ele tá gastinho. Tá durinho. E eu vou fazer assim. Eu vou sujar ele de branco. E eu vou colocar. O branco em toda a área. Empurrando. Empurrando. Essa sombra. Que afinal. Essa porcelana. Ela é branca. Olha. Isso se chama. Luz. Seca. Porque o trabalho. Tá totalmente seco. Já assombreado. E a gente vai. Colocando o branco. De novo. Pra reduzir. A área de sombra. Que foi um excesso. Então eu vou tirar. Quando eu terminar. Eu vou trabalhar isso. Em todas as áreas. E olha. É devagarinho. Não adianta pegar um monte de tinta. E colocar. Você tem que ir trabalhando. Sempre. Partindo da área. Clara. Aí você vai. Empurrando. E é com paciência. Não adianta correr. Porque não vai dar certo. Olha aqui ó. O pedacinho que eu fiz. Com relação. Ao que eu não fiz. Aqui por exemplo. Eu não vou. Tirar isso daqui inteiro. Porque aqui é uma área de sombra. Então. Eu vou só. Entrando. Com um pouquinho. Do branco. Aqui. Eu não venho com o branco. Se. Você. Trabalhou. Com. Muito. Pouca. Sombra. Você. Nem. Precisa fazer isso. Ó. Vai. Limpando. Pincel. Aqui. Eu também. Não vou. Colocar. Demais. Tá. Tem que. Empurrar. Um pouquinho. Mas. Não. Posso tirar. Essa sombra. Porque aqui. É. É. Uma área de sombra. Aqui. Dentro. Nem. Vou. Levar. Esse. Branco. Olha. Só. Como. Tá. Diminuindo. A área. A gente. Vai. Diminuindo. A área. De sombra. Eu vou fazer isso. Aqui. Também. Aqui. Também. E na xícara. Depois eu mostro pra você. Prontinho. Usei o pincel zero. Aparadinho. Pra fazer aqui ó. O detalhe da. Da xícara. Aqui. Nos cantinhos. Também. Olha. Como. Agora. Apareceu. Bem. Aqui. A. Alça. Da xícara. Agora. Nós vamos. Trabalhar. Os raminhos. Eu vou fazer com você. Esse arranjinho. Aqui. E. Agora. Se viu. Como. Algum lugar. Cobriu. Ali. Eu vou. Usar. O risco. Tá. E você. Coloque. Também. O teu risco. Aí. Perto. Pra você. Saber. Onde. Que tá. Nós vamos começar. Com. O verde grama. Eu vou fazer. Tipo. Olha. É um. É um. Batidinho. De pincel. Não. Não. Vou construir. Folhinhas. Você vai. Olhando. No teu risco. Onde. Essa. Eu. Eu. Fiz. Assim. Um. Arabesco. Zinho. Então. Ali. É. O lugar. Onde. O. 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 Onde. 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 Vai ficar. Mais. Escuro. E. Vou. Limpando. O pincel. Para. Fora. Mas. Fazendo. Esse. Movimento. De batidinha. Do pincel. Anotecido. Vendo. Cantinhos. Todos. Cantinhos. E. Uma. Coisa. Não. Deixe. Uma. Bola. Tá. É. Tem. Tem. Um. Tem. Tem. Um. 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 Tem. Um. 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 Você viu que elas têm esse pontinho ali? Esse pontinho aqui, ó, mostra o lado que a rosa tá virada. Então, se o pontinho tá pra cá, essa rosinha tá virada pra cá. Eu vou preencher estas aqui, que são mais do fundo. Ó, duas, três. Elas estão por baixo, por trás. Vou preencher aqui esse botãozinho também. E esse aqui. Sem lavar o pincel, agora eu vou trabalhar com um pouquinho do carmim. Eu vou colocar aqui, olha, tudo na base do batidinho. Você viu que eu coloquei na rosa, que tá por baixo. E já vou colocar aqui, ó, no miolinho também. Essa daqui, a mesma coisa. Aqui ela tá por baixo e aqui no miolinho. Não é uma rosa muito elaborada. Só não deixe bolinha, tá? Você tem que ir batendo mesmo o pincel. O maior não faz mal. Põe uma manchinha aqui, uma manchinha aqui do ladinho. Ó. Tá, fez base daqueles. Agora eu vou usar o rosa bebê. Isso são sugestões. Você pode usar tonalidades diferentes. Você pode usar outras cores. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou batendo o pincel com o rosa bebê. Aqui toda a volta. Olha essa daqui, ó. Aqui tem sombra, aqui eu não ponho. Então eu ponho aqui. Aqui. Depois aqui, ó. Embaixo do miolo. Olha lá, a rosa ficou pronta. Nessa daqui, eu não vou colocar aqui. Eu só vou colocar na borda de cima. E aqui, embaixo do miolo. Um pouquinho aqui, pra ficar mais clarinho. E agora eu vou preencher essas outras duas com o rosa bebê. Eu quero que elas fiquem mais clarinhas. E vou preencher esse daqui também. Pronto, preenchido. Eu vou usar um pouquinho do vermelho carmim. Só pra fazer aqui, ó. Miolinho. Agora, essas aqui, eu vou fazer a luz com o branco. E eu nem vou fazer a sombra. Porque elas estão por cima. Então eu vou batendo o branco na volta. É só mesmo uma batidinha de pincel. E depois eu faço aqui, ó. Duas pinceladinhas ali. Essa também. Duas pinceladinhas no meio. E a volta. Esse daqui é bem clarinho. Ainda vou pôr mais um pouquinho de luz. E assim a gente tem um raminho de rossas. Eu vou fazer aqui. Essa parte vai ser o dourado. Agora, esse dourado, eu vou fazer com o zero. Ó. Amarelo ouro. Você viu que estou deixando uma linha mais forte, mais grossa. Caramelo. Eu vou colocar esse caramelo assim, ó. Uma pincelada de cada lado. Ó. Bato o pincel ali, puxo. Bato aqui, puxo. Não precisa voltar retocando. Porque isso pode ficar meio falhadinho. Não tem problema. E agora, com o branco, eu vou iluminar. Olha. É no meio. Mas não tem que ser uma linha contínua. Pode dar uma pincelada. Depois, mais um pedacinho. Você viu como ele fica meio manchadinho. Eu vou colocar o amarelo também. Aqui, não vou fazer em volta. Eu vou fazer assim, ó. Uma linha. Atravessando. Essa parte aqui, eu vou colocar só onde tem os galinhos. Galinhos, não. Esses arabescos. Assim, ó. Ainda não pintei ali. Vou pintar depois. Mas já vou colocar pra você ver. Aí, nessa borda aqui, ó. Eu vou colocar inteira. Ó. Vai acompanhando. Se você quiser, pode até colocar um dourado. Uma tinta dourada. Eu não gosto muito. Eu gosto de pintar mesmo. Aqui, tá vendo que tem essas... Essas... Essas sombras. Então, você coloca assim, ó. Não precisa fechar. Tá? Só na parte onde seria um relevo. Vou colocar aqui, ó. Do lado também. Não cheguei até ali. Não precisa chegar. Tá? E aqui, nessa alça, eu vou colocar bem no meio. Às vezes, tem nas bordas também. Mas aqui, eu só vou colocar no meio. Aqui, nesse caso, o meio seria aqui. Mas eu vou colocar assim, ó. Pra dentro. Agora, a gente vai seguir com o caramelo. A mesma coisa, ó. Não coloque inteiro. O caramelo, ele vai dar um toque. Aqui, eu prefiro que o caramelo fique no cantinho. Assim, ó. Tá lá e pra cá. Nesses aqui, a mesma coisa, né? Pontinha, 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 pontinha. Aqui também, eu prefiro que fique nos cantinhos. Cantinho. Cantinho. Nesses daqui também, ó. Nas duas pontinhas. Nesse daqui também, aqui embaixo. E um pouquinho aqui. E nesse daqui, eu vou colocar aqui, ó. Na parte de baixo. O branco, mesma coisa. Coloco aqui, ó. No meio. É só um brilho. Aqui, todas as curvinhas. Se põe aqui, ó. No meio. Quando é comprida, às vezes, tem que pegar a tinta de duas vezes. Como você viu, não precisa ficar uma linha muito contínua. Pode ficar falhadinho. E aqui, eu vou colocar aqui, ó. Na parte de cima. Eu vou terminar o meu. Na xícara e no pires. É só você olhar onde eu coloquei. Que não vai ter erro. Tenho certeza que você vai conseguir. Olha, o trabalho tá totalmente seco. Então, agora, a gente vai fazer um fundo muito delicado. Eu tô pegando, o quê? Uma pincelada de água. Pincel número 8. Pincelada de água. Uma pincelada de azul hortência. Quero deixar bem molinho. Não vou usar o diluente agora. Vou usar a água mesmo. Pra deixar essa tinta bem molinha. Tiro o excesso. E começo pelo cantinho. Todos os cantinhos. E vou trabalhando com o pincel assim, ó. Vou trabalhando redondinho. Cantinho. Aí, vou trabalhando redondinho. Fazendo sumir essa tinta. Olha só. Na mesma distância. O azul sumiu. Agora, eu vou fazer isso aqui do lado de cá também. Se você passar um pouquinho de tinta. Em cima da pintura. É só tirar assim com o dedo. Porque a água não deixa. Essa tinta fixar. Aqui onde tem a pintura. Eu tenho que terminar mais ou menos na mesma altura. Ó. Então, aqui ainda vai um pouquinho. Não encha esse espaço. Porque esse aqui é fundo. Se você colocar aqui, você vai ter que colocar aqui também. Aí, o fundo vai ficar fora do... O fundo vai ficar fora do esquema aqui. Olha. A tinta sumiu por aqui. Vou colocar um pouquinho aqui do lado também. Não suba com isso mais do que subiu aqui dentro. Tem que terminar na mesma altura. E vou colocar um pouquinho aqui do lado da xícara. Pronto. 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 Agora, eu lavo o meu pincel. Eu pego mais uma pincelada de água. Eu vou pegar agora uma pinceladinha do amarelo canário. Tiro o excesso. E com esse amarelo canário, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Onde o amarelo se encontrar com o azul, vai dar um leve tom esverdeado. Toda essa base aqui, ó. Eu vou trabalhar com esse amarelinho. Eu não vou seguir o desenho. Eu vou deixar reto. O desenho aqui do barrado, esse barrado maravilhoso aqui que já tá pronto. Ó. Tô terminando mais ou menos na mesma linha. Assim. Não tá forte. Não é pra ficar forte. Pronto, o amarelinho. Agora, sem pôr água. Peguei um pouquinho do sépia. Eu nem lavei o pincel. Tinha ainda um restinho de amarelinho ali. Você viu que eu coloquei assim uns risquinhos? Esse risquinho é onde você vai fazer isso aqui, ó. Uma ligeira sombra, mas é bem pouquinho. Só mesmo onde tem o risquinho. E termina assim, ó. Jogando o pincel. Aqui, ó. O cabo da colher tá encostado na base da mesa. Então, precisa de um pouquinho de sombra também. Assim. Bom. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Fácil, não é? Esse risco você já encontra disponível na minha página. www.sonalupinturas.com.br E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma